Danilo de volta ao Palmeiras? Você vai ficar de boca aberta com o que acabou de sair, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Olá torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo bem contigo, antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do verdão. O torcedor do Palmeiras não tem muitos motivos para ficar chateado nesse começo de 2023. Isso porque após conquistar o Brasileirão no fim do ano passado, o verdão começou a temporada voando e derrotou o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Além disso, é o único invicto do Paulistão e está em busca da melhor campanha da primeira fase, que dá o direito de decidir a final em casa. Entretanto, apesar do ótimo momento dos comandados de Abel Ferreira, a torcida chegou a cobrar reforços com ênfase no começo de temporada. Como o time do ano passado perdeu Danilo, Wesley, Jorge, Kucevic e Gustavo Scarpa, alguns palmeirenses estão até hoje pedindo uma reposição, que ainda não veio. Entretanto, Gabriel Menino assumiu a posição de Danilo e vem demonstrando um bom futebol. Antes de contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do verdão. Dito isso, apesar de não serem mais atletas do Alviverde, a torcida segue de olho nos passos da dupla Danilo e Gustavo Scarpa, que chegaram praticamente juntos ao Nottingham Forest e NG. Até aqui, nenhum dos dois conseguiu desencantar com a camisa do bicampeão europeu. Para piorar, os dois sequer foram relacionados para o duelo deste domingo 5 contra o Everton, no duelo direto contra o rebaixamento. Não à toa, ao ficarem sabendo da ausência dos brasileiros, muitos torcedores do Palmeiras foram às redes sociais e manifestaram opiniões sobre o momento dos atletas. Vale destacar que para muitos, eles poderiam estar até na seleção brasileira caso tivessem permanecido, como aconteceu com Rony e Rafael Veiga. Esse foi o vídeo de hoje. Você gostaria de ver o Scarpa de volta ao Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar a receber todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.